Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. Geralmente quando um clube grande cai pela primeira vez... Ele vai mostrando o caminho, essa troca de técnicos, empregada, falta de planejamento, torcida entrando no CT, torcida organizada, quebra-quebra no estádio em derrotas significativas, perde o mando de campo, não sei quantos jogos... É o mesmo roteiro. E assim, eu queria entender, porque aí falando de Santos, gostaria de voltar para 2005. Porque 2005, acompanhei bem, me lembro bem, aquele ano foi o ano que praticamente culminou no fim de um time que tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, com vendas, o Robinho foi embora para o Real Madrid, aí o David tinha ido embora também, enfim, o time tinha sido desmanchado praticamente. E estava Claudicante ali no Campeonato Brasileiro e você foi, você veio o Santos no meio do Campeonato Brasileiro. E aí, anos depois, o juiz daquela partida, que virou deputado federal, deu uma declaração fortíssima... Romano, né? Deu uma declaração fortíssima, citando esse jogo como um exemplo de uma fala a respeito de algo que estava discutindo lá politicamente, dizendo, olha, naquele jogo em novembro de 2005, etc e tal, um jogador fez um conluio com alguns jogadores daquele dia para derrubar o técnico Nelsinho Batista e o resultado foi o 7x1 para o Corinthians. Para quem não se lembra, aquele time do Santos, embora o time do Corinthians é histórico, né? Foi campeão brasileiro daquele ano, era um time melhor, tinha até de Nilmar, comendo, nesse jogo eles jogam muito bem, mas aquele time do Santos não era, o nível não era tão abaixo para tomar de 7 do Corinthians. Você tinha Giovani, você tinha Kleber... O Santos empata o jogo, né? O Santos empata e, pô, no primeiro turno, o Santos ganha do Corinthians na Vila, que é o jogo que é anulado com a arbitragem do superior de Carvalho. No jogo anulado, o Santos perde 3x2 na Vila, que é o jogo que o Giovani dá um estourão na bola para a torcida invadir. Mas, pô, foi um 3x2 e foi até em termos de arbitragem, o jogo foi ali... Então, eram geralmente confrontos parelhos. E me acontece aquele 7x1 do nada, aquela coisa foi a primeira goleada daquele nível que eu, como Santista, vi, eu fiquei, eu falei, o que está acontecendo aqui? Pô, e aí virou um... O que virou... Você acha que não cai naquele dia, acho que continua por mais alguns jogos, né? Fiquei. E depois acaba sendo demitido, você se pede para sair... Pô, eu pedi para sair. Você pediu para sair, né? Era o Marcelo, inclusive, não era? O presidente que acabou de voltar agora. É. Você sentiu alguma coisa ali? Que, de fato, ouvindo o juiz lá falar, você sentiu... Era uma coisa que, anteriormente à fala, você já tinha esse sentimento. Como é que foi, assim? Porque você sentiu alguma coisa estranha ali? Eu vou contar desde o início o que aconteceu, entendeu? Eu estava vindo embora do Japão, eu estava no Nagoya, e o Marcelo, Marcelo Teixeira, ligou para mim. Falei assim, pô, nós queremos você aqui, tal, 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 tal. Eu falei, olha, saiu a notícia aqui que eu estava saindo do Nagoya, né? Então, eles ligaram para mim. Mas eu tinha que vir, assim, no outro dia. Não, arruma as coisas aí, tal. Aí ainda eu falei para ele, falei assim, o presidente, eu estou aqui no Nagoya há quatro anos. Eu tenho minhas coisas aqui, não é assim eu pegar minha mala e ir embora. Tenho outros assuntos a definir aqui e tal. É um país que eu não vou voltar, né? Pensando. E aí, poxa, mas nós queríamos você aqui e tal. Aí passou uma semana. Eu acho que o Santos perdeu. Eu estava já vindo embora. Passou uma semana, o Santos perdeu para o Fluminense. Uhum. Né? Era o Galo, o treinador. Sim. E aí, eu estava vindo. Ele ligou de novo para mim. Ele falou, ó, eu falei, ó, presidente, eu estou indo embora amanhã. Eu chego aí, vou chegar aí, dentro de 30 horas eu chego aí. Se o senhor quiser adiantar alguma coisa, eu, se eu converso com o meu agente e tal. E aí foi assim, eu sei que eu embarquei, né? O meu agente ligou para mim e falou assim, olha, o pessoal me chamou para conversar. Posso ir? Eu falei, pode, pode conversar com eles, né? Aí eu embarquei. Embarquei. Quando eu, eu falei, olha, quando eu chegar em Los Angeles, eu ligo para você, para a gente ver como é que está. Aí, cheguei em Los Angeles e tal, na hora ali, se tem uma conexão, eu peguei, liguei e falei para ele, para o meu agente, ele falou assim, olha, está quase certo. Está bom. Aí eu confirmei aqui, quando cheguei em Guarulhos, era seis e meia da manhã. Às quatro e meia da tarde, eu estava dando treino no centro de treinamento. Nossa! Quer dizer, eu estava completamente, eu fuso horário, eu estava completamente, eu estava, sabe, uma das coisas que eu não faço mais, né? E eu vim com o rótulo de fazer uma limpeza. Sem eu saber. Sem eu saber. O presidente não te falou? Ninguém falou para mim. Ninguém falou para mim. Mas dentro do clube, depois eu liguei uma coisa com outra, porque o Geninho é meu amigo, né? E o filho dele trabalhava na época como fisioterapeuta. E eu estou descendo para Santos, né? Com o carro, e eu recebo o telefonema do Geninho. Pô, Ness, tudo bem e tal, tudo bem, Geninho e tal, tal. Falei, pô, cara, meu filho está lá no Santos e tal, e o que estão falando é que você vai chegar para fazer uma limpeza. Nossa! Pô, né? Eu falei assim, não, falei, não, pelo menos não tem nada. Eu não falei nada, não conversei nada, ninguém me falou. E aí, fui, né? Fui, cheguei lá. O primeiro treino, teve três jogadores que sentiram a muscula, uma lesão na... Mas treino assim de... Leve. Três jogadores que foram para o departamento médico. Aí você já sentiu que... Não, aí demorou ainda. Mas eram titulares? Eram titulares. Eram titulares. Aí eu fui ligar uma coisa com outra, quando eu comecei a sentir o grupo meio rancoroso comigo, entendeu? Eu costumo cumprimentar, bom dia, boa tarde, tudo bem, né? Para pelo menos ter essa ligação. E eu senti assim uma... Resistência. Uma resistência, né? Eu falei, pô, está acontecendo alguma coisa. Aí eu fui pensando, pensando, falei, pô, o Margeninho me ligou, né? Alguma coisa... Tá. Aí eu vou para o almoço, né? Com o presidente, com a diretoria. E aí eles queriam tirar... Alguns jogadores. Aí eu tenho... Acho que era Carlinhos, que era um supervisor carioca, moreno. Estava ali discutindo e tal. E o Carlinhos falou assim... Não, mas quem vai assumir? Ninguém respondeu nada. Aí o Carlinhos falou assim... Pô, então, Nelsinho, você tem que assumir. Falei, como é que é? Eu tenho que assumir? Mandar embora os jogadores? Eu estou com quatro dias de clube? As caras não sabem. O que é que eu mando os jogadores embora? Quem tem que mandar essas merda embora é você, pô. Você que contratou. Não fui eu que contratei. Claro. Você vê o clima, como é que estava? Não, e olha como o Santos já estava maduro. É o clima, como é que estava? Marcelo Teixeira. Aí eu ia... Foi ali uma discussão profissional, mantendo, pelo menos de minha parte. Aí eu ia conversar com ele, porque a gente precisava de contratação. Eu falava jogador A, ele falava jogador Y. Eu falei, Carlinhos, porra, isso aí não joga aqui, cara. Até pior do que nós temos aqui, pô. Bom, então, aí nós fomos para o jogo, esse jogo, né? Nós jogamos com um goleiro, um goleiro que era, acho que o... O Saulo. O Saulo, que era, acho que o terceiro ou quarto goleiro. Tanto que ele, pô, ele jogou aquele jogo ali. Ele continua jogando, mas... Jogamos com um zagueiro que era da base, que era da base, não lembro o nome dele. Eu não vou lembrar. Reverson, é, alguma coisa assim. Bom, eu sei que o time do Corinthians era um time forte. Um time, pô, a frente do Corinthians era... Neymar e Tevez. Carlos Alberto, Roger, Neymar e Tevez. Tinha, Neymar, não, Neymar. Neymar pela direita. Ele fez três gols. Quer dizer, então, todos esses problemas tinham. Isso aí foi, 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 bem registrado isso aí. Agora, dizer para eu, como jogador, Rodolfo, porra, eu joguei 23 anos, cara. Puta, eu, eu acho que o jogador combinar para perder um jogo, você não acredita nisso? Não acredito. Esses problemas aí, agora, eu acredito naquele, assim, o jogador tem que hoje, ele tem que dar, não é 100%, ou naquela época também, não tem que dar 100%, tem que dar 200%. E o jogador que está insatisfeito, ele não dá nem 100%. Entendeu? Pode ter acontecido isso, apesar de todos esses problemas que eu conversei com você. Entendeu? que eu falei para vocês aqui, isso aqui, isso aí é realidade. Entendeu?